Olá, estamos de volta para a nossa terceira videoaula, ainda referente à unidade 1, na qual nós estamos trabalhando o renascimento e maneirismo. Então, passemos então ao PowerPoint com algumas sínteses e algumas imagens para que a gente possa discorrer melhor sobre o nosso conteúdo. Essa é então nossa terceira videoaula e vamos abarcar agora o renascimento fora da Itália. Nós vimos até então o renascimento italiano e é claro que ele vai se propagar para outras regiões. Na França, por exemplo, nós vamos vê-lo na região do Loire, o Rio Loire, onde existem vários castelos. Ele tem origem na França, nesta região. O que nós vamos encontrar? No início, há uma certa influência gótica com ornamentação renascentista. Por que, gente? São castelos, são construções grandes que demoram para ficarem prontas. E aí, claro que trazem muitas vezes características medievais. E, claro, trazendo alguns elementos renascentistas, no caso, que são a ornamentação. Depois é que eles assimilam mais de acordo com as peculiaridades inerentes à região. O que eu quero dizer? Os prédios vão ficar mais adequados ao tamanho do ser humano, vão ficar mais racionais, mais simétricos. Mas há toda uma transição no início. Que elementos eles vão utilizar na França, que os caracterizam como renascentistas. E não só a época em que eles são construídos. Várias janelas sobrepostas, isso a gente viu, que era uma característica da arquitetura renascentista italiana. Uso de frontões, de colunas, de arcos e de ordens arquitetônicas. Uso de relevos, com losangos, com conchas, com arabescos, com guirlandas, com emblemas, com arcos. E eu trouxe aqui um exemplo que é uma das aulas do Louvre. O Louvre era um castelo. Hoje ele é um museu. A La Lescaux, por exemplo, é um exemplo claro do Renascimento francês. Os castelos da região do Rio Loire, o Castelo de Chambord, por exemplo, entre outros. Características desta manifestação na França. Como seria a arquitetura renascentista francesa? Eles gostavam muito de ornamentação. Se vocês se lembram, mais uma vez, do que estudaram em história, a corte francesa sempre foi muito luxuosa, com muito fausto, com muita ornamentação, muitos bailes e muitos exageros também. Então, aquilo que nós tínhamos um pouco mais comedido, mais racional na Itália, estou falando em Florença, porque em Roma começa a ficar ornamentado. Na França, eles optam por mais ornamentação. Eles vão às fontes romanas por conta disso. Os pormenores são requintados, os detalhes são requintados, é feito com muito cuidado, com muito luxo. Simetria está presente, a utilização de elementos clássicos também, como as ordens arquitetônicas, os frontões, arcos plenos, enfim. Nos edifícios religiosos, a estrutura é gótica. Olha que incrível, gente, a força que o gótico manteve na França nas construções religiosas. Eles continuam fazendo um padrão semelhante, mas com ornamentação renascentista. Castelo de Chambora, eu trouxe um exemplo. Aqui eu posso falar de simetria, eu posso traçar uma perpendicular na parte central. E eu vou ter elementos espelhados, idênticos de um lado e de outro. As torres arredondadas também, que lembram um pouco as características medievais dos palácios Fortaleza. Para quê? Para resistir às invasões. Posso perceber ali nitidamente a sobreposição de janelas, que é uma outra característica. Os arcos plenos na parte de baixo, olha lá. Vocês estão vendo, inclusive, o sombreamento e alguns elementos que lembram um pouco o gótico na parte superior, com aquelas várias torres ali. Isso não era uma característica renascentista pura, digamos assim, se remontarmos, se nós formos verificar o renascimento italiano. Mas é algo que é deste momento, deste lugar. Houve uma adaptação para a França. Uma incorporação das características e agregação de algumas outras. Isto é perfeitamente normal. O Louvre. Duas imagens aí do Palácio do Louvre, para vocês perceberem. Quem assistiu aí os filmes a partir do desenvolvimento dos livros do Código da Vinte, vai se lembrar a uma cena final em que ele está parado na superfície de vidro, na parte onde temos as pirâmides. Há pequenas pirâmides de iluminação e uma grande pirâmide na entrada. Voltemos aqui agora então. Eu vou dando dicas de coisas que vocês podem, para lazer, assistir para ver essas imagens ao vivo e a cores e em movimento, tá gente? Mas voltando à questão do renascimento na França, vocês estão vendo aí os elementos de coluna, os frontões, a ornamentação escultórica, os detalhes dos frisos, a sobreposição de janelas, a simetria. Tudo isso está presente aqui, só que eles ornamentam um pouco mais, porque afinal de contas são franceses. Em Portugal, apareceu alguma coisa de renascimento em Portugal? Sim. Claro que a partir do contato do gótico com o renascimento, eles criaram outras formas. Nós trouxemos exemplo aqui, o estilo manuelino, que é muito decorativo e inspirado em grande parte numa temática marinha. A torre de Belém, que é famosíssima, é um dos lugares mais visitados ali, é um exemplo desta arquitetura. E também, posteriormente, sob domínio espanhol, a influência maneirista e elementos clássicos, a igreja de São Vicente de Fora. O que é essa influência maneirista? O maneirismo, que é também um assunto que vamos abordar, ele virá de uma forma a desequilibrar, a não primar pela racionalidade, pela simetria. Traz muitos outros elementos, inclusive distorção de determinados elementos ornamentais, desproporção das figuras, enfim. Ele vai dando muito mais liberdade ao artista que não fica tão preso a determinados padrões. Torre de Belém, Lisboa. A ornamentação está ali em volta, dos frisos que vocês veem, das pequenas fachadas que existem na projeção de janelas. Poucas janelas em arcos plenos também, a gente verifica aqui. E é claro, até pela própria característica de função desse prédio, ele visava realmente uma proteção, uma visualização de navios, primeiramente para avisar as pessoas para que eles não fossem invadidos ou se preparassem para a invasão. E é claro que ela tem uma forma mais compacta, mais pesada, bem gótica ainda, também por conta das suas funções. E nós temos a igreja de São Vicente de Fora, que também está em Lisboa. Observem. Nós temos sobreposição de janelas, nós temos frontões em cima das janelas, frontões semicirculares e triangulares. Nós temos arcos plenos, nichos com colocação de esculturas. Isso é muito renascentista, percebem? Mas quando a gente vai com o olhar lá para cima, o encabeçamento das torres ali, a gente já tem uma cúpula que lembra um pouco as cúpulas renascentistas, mas com acabamento que tem mais a ver com o maneirismo. Agora, a simetria persiste, né, gente? Se vocês pegarem ali a entrada do meio e traçarem uma perpendicular, há um rebatimento de estruturas idênticas de um lado e de outro da construção. E nos Países Baixos? Vocês lembram quando vocês estudaram isso em história? Bélgica hoje e Holanda, principalmente, né? Qual é a origem? Eles tiveram contato com o Renascimento francês, depois é que eles vão às fontes italianas, por meio de quê? De publicações, gente. Lembra quando eu falei que muitos artistas, eles também eram pesquisadores, escreviam sobre o seu trabalho? Tá aí, ó. Vinhola, que era um arquiteto, e Paladio, aquele das vilas, também produziram tratados. E, lendo isso, que as pessoas começaram a produzir obras com mais características do Renascimento italiano. Se você tem contato através do Renascimento francês, por exemplo, é igual o telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que brincavamos quando criança. Eu falo alguma coisa aqui, vai chegar totalmente diferente lá no final. Eu não fui beber nos originais. A fonte na qual eu fui beber já é uma fonte com uma interpretação própria dos franceses. Então, a gente vai ter essas diferenças aí no Renascimento acontecendo, na arquitetura desses locais, Bélgica e Holanda. Nós temos aqui uma Câmara Municipal de Antuérpia, está muito bem preservada, eu trouxe uma imagem para vocês verem, fantástica, perfeita. E um fato importante também para eles, que eles se basearam muito no livro de ornamentação, de um cara chamado Hans de Vries, que foi depois uma das fontes do Barroco. É claro que em cada lugar, mesmo que nós tenhamos algo semelhante e comum, como era no início, cada lugar, cada país vai fazer da sua forma também. E aí está a riqueza da coisa. Olha só que fantástico, gente. Vejam que nós temos simetria, sob posição de aberturas, uso de ordens arquitetônicas aí, com as colunas, uso de aberturas semicirculares aí, nichos com esculturas, percebem? A parte de baixo é mais larga, vai afinando a parte superior, as aletas foram substituídas por grupos de esculturas dos dois lados. Então, fica algo extremamente rico, por conta da quantidade de ornamentação e do tamanho também, mas as características gerais, elas são mantidas. E vejam que nós temos um revestimento aí também, de pedras na parte inferior, onde também podem ser visualizados arcos plenos que servem de entrada. Também conhecido como arcos de vulto inteira, volta inteira, perdão, vulto inteiro, ou arcos romanos, como eram vulgarmente conhecidos. E na Alemanha, gente, tem influência do norte da Itália, influência de Bramante e já do início do Barroco. Por que essas coisas não acontecem ao mesmo tempo? Hoje, a comunicação se faz com velocidade incrível. Naquela época, não. As coisas andavam a cavalo, a pé e de navio. Como que eles ficavam sabendo? Pessoas que passavam por determinados locais, gostavam da obra, levavam essas informações para os governantes da Alemanha, por exemplo, de outros locais, e que contratavam serviços ou de arquitetos italianos ou de arquitetos franceses para também construir nas suas cidades, nas maiores cidades da época, ou nas consideradas mais importantes, obras que os colocassem no mesmo momento do tempo, com o mesmo grau de importância. Então, isso vai gerar algumas alterações que são extremamente claras. Bom, as fases aqui não são delimitadas, até por conta disso. Às vezes, a gente tem várias influências de renascimento no mesmo edifício e a ornamentação é mais pesada. Mas, quando você observa a história da Alemanha, observa, inclusive, a produção de arte alemã, faz um certo sentido essa questão da ornamentação ser mais pesada, ter uma presença maior. E, na Grã-Bretanha, contato com artistas italianos que foram para lá, foram trabalhar lá. Lembra de uma música do Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está, muitas vezes. Aqueles artistas que não eram tão considerados pela igreja, que não eram subvencionados ou bancados pela igreja, eles migravam, eram muito bons também, mas migravam para outros países e lá viviam a sua vida, produzindo dentro daquelas informações, daquele estilo, daquelas características nas quais eles aprenderam a trabalhar. E, na Grã-Bretanha, o que a gente encontra? Mais uma vez, arquitetura gótica com ornamentação renascentista. Bem interessante, do mesmo jeito que acontecia na França também. Eles não se aprofundaram tanto, por quê? Houve uma ruptura com Roma e os italianos foram embora. Então, enquanto estava ainda em processo esta implantação, digamos assim, de uma proposta renascentista na Grã-Bretanha, os italianos foram embora, perdão, os italianos foram embora e aí nós não temos algo tão incorporado assim à arquitetura da Grã-Bretanha. Quais foram os fatos importantes que nós temos para marcar aqui? A entrada do barroco, é claro, uma coisa vai se aproximando da outra, as fases de transição servem exatamente para isso, você não permanece no mesmo modelo o tempo inteiro, os próprios artistas ousavam inovar e, felizmente, eles ousaram inovar, porque senão a gente estaria fazendo no século XXI a mesma coisa que estavam fazendo no século XIV. Vocês vão ver que muita coisa apareceu aí quando vocês estiverem trabalhando com os outros módulos de História da Arte. A outra coisa foi importante, o trabalho de pintores estrangeiros, como Hans Robin, jovem, Antônio Moro, a predominância da pintura a óleo, que permitia um acabamento melhor, pormenores pequenos e minuciosos, a superfície brilhante, e permitiam também mexer na pintura por mais tempo, porque ela não secava de um dia para o outro, não era como a fresco, por exemplo, não era como a têmpera. Então, isso deu mais mobilidade também para o transporte, deu mais liberdade para os pintores de fazer algumas alterações. E na Espanha, o que a gente vai ver? A forma, mais uma vez, elementos góticos, moriscos e italianos. Moriscos, invasão árabe, que levou muitos elementos com arabescos, por exemplo, com formas geométricas, com ornamentação muito mais geométrica e floral do que ornamentação humana. No século XVI, eles adotam um estilo mais austero, como o escorial, que era um palácio com vento. E eu perguntaria para vocês, por que será tanta austeridade, gente? Vou só citar algo que vem depois, que é a famosa Inquisição na Espanha. Um domínio religioso forte, uma orientação extremamente rígida e que vai se refletir na arquitetura e nas artes. Muito diferente, é claro que vai ter algumas características, mas diferente do que aconteceu na Itália. A Itália teve muito mais liberdade para usar e para produzir do que teve a Espanha. Fatos importantes, aqui, a Espanha se manteve mais ligada às características medievais e a Espanha também foi o centro da contrarreforma. Onde isso vai ser importante? Vocês vão ver na próxima unidade, não percam. O barroco pôde se desenvolver lá, em outros lugares, graças principalmente à liberdade que foi gerada pela contrarreforma. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Aqui nós temos o escorial. Vejam que ele tem simetria, sim. Ele tem as aletas, porque a parte superior é menor do que a parte inferior. Vejam, essas duas linhas curvas que vão descendo, que é para fazer a ligação entre o andar, a parte inferior e a parte superior, que a gente tem vários andares na realidade. Vejam que temos colunas colocadas aqui, temos nichos para esculturas em forma de arco pleno, temos sobreposição de aberturas, temos frontão triangular na parte superior. Eu tenho um friso trabalhado, que lembra o friso lá do Partenon, com tríglifos e métropos, que vocês viram já na unidade 1. Enfim, nós temos elementos do Renascimento, sim, só que adaptados à Espanha. Pintura. O que vamos ver na pintura? Mesma coisa, as características comuns vêm a partir de uma origem comum e são desenvolvidas características próprias, peculiares da região e do artista. A importância da técnica de pintura a óleo, nós vamos falar nisso o tempo inteiro aqui, a importância e a influência de fatos como a propaganda religiosa com a utilização da imprensa com tipos móveis. A invenção da imprensa aqui, gente, com tipos móveis, foi algo que impulsionou a arte também, não só desenvolveu as pessoas, não só trouxe esclarecimento e informação, quebrando, rompendo com muitos dos dogmas da igreja medieval, mas ela serviu também para difundir a arte, que era considerada pelo Renascimento menor, como as gravuras, por exemplo. As gravuras de Dürer, que era um artista alemão fantástico, sugiro que vocês não se limitem à imagem que vamos ver ou às outras que vocês vão ver na plataforma, vocês vão adorar. O cara tinha um desenho fantástico, as gravuras, e era um excelente pintor também. E ele ilustrava muitas vezes a Bíblia, e com isso a arte também se difundiu. E é claro que a contra-reforma, que na Espanha vai restringir a representação de obras religiosas ou retratos, mas fora dali vai trazer o cotidiano das pessoas para a arte. Isso nós vamos ver oportunamente, não se preocupem. Trouxe aqui um autorretrato de Dürer. Uma outra coisa que eu costumo fazer com meus alunos sempre, é que autorretrato é trazer para a gente não perceber apenas um nome, mas uma pessoa, quem era esse cara. Dürer. Não sei se vocês lembram de um artista, um cantor, Eduardo Duzé, que não sei nem se está cantando ainda. Muitos de vocês devem ser jovens. Teve uma época que o cara se apresentava exatamente, não com essa roupa, mas com esse cabelo, dessa mesma forma e lembrava bastante o Dürer. É um autorretrato, é um autorretrato renascentista. Há uma paisagem ao fundo, que a gente vê por meio de uma janela. A figura dele, se vocês traçarem no contorno, tem uma forma triangular, é um esquema compositivo, geometricamente muito simples. Enfim. E a pintura a óleo, né? Aqui, no caso, está sobre madeira ainda. Brugel, é interessante que houve uma liberdade para tratar dos assuntos que interessavam as pessoas da região. Isso é um casamento, está sendo mostrado aí. Eu gosto de trazer essa imagem para vocês verem a diferença de como ele trata as pessoas. São pessoas simples, não precisa ser nobre para poder bancar uma obra, né? E mostra um fato cotidiano mesmo. E a perspectiva, ela não é frontal. Observe a diferença. Se eu estivesse tratando disso aí, no Renascimento Italiano, é claro que a noiva que está ali na frente daquele tapete verde, que está pendurado, ela seria vista de frente, da mesma maneira que o Leonardo tratou a Santa Ceia. Aqui não. Há muito mais liberdade. Eu posso pegar um ângulo lateral e mostrar uma mesma perspectiva perfeitamente e ter um alcance muito maior do ambiente. Por quê? Eu estou vendo quem está próximo aqui, que está no canto inferior esquerdo, quem está lá no fundo e a mesa principal, mais o pessoal que está servindo. Percebem como é que se ganha em termos de liberdade de representação? E aqui uma outra imagem dele, com planos bem diferenciados aí. Uma atividade corriqueira, uma atividade do cotidiano, que mostra a volta dos caçadores, num período de inverno, em que nós temos vários planos colocados aí, a perspectiva que nos leva ao infinito, para depois daquelas imagens de montanhas cobertas de neve e em vários níveis de altura também. Bem interessante, que é uma proposta do Renascimento, mas tratada de uma outra forma. Hans Robin, um retrato. Os retratos tentam mostrar a vida do cara em uma única imagem, quem ele era, o que ele fazia, o seu grau de riqueza, o seu grau de importância, de intelectualidade, enfim. Vejam que os elementos estão todos aí representados nos seus mínimos detalhes, e a figura está centralizada e dentro de um esquema compositivo triangular também. Agora, olhem a perspectiva que nós temos aqui. Eu tenho essa mesa que se projeta para a esquerda, eu tenho esse jarro de vidro com água, com a transparência perfeitamente representada. E o próprio, quando a gente falava em desenho primoroso, vocês observam os materiais. Os materiais são simulados ali. Eu percebo cetim, eu percebo veludo, eu percebo cabelo, eu percebo vidro, eu percebo lã, eu percebo metal, enfim. Outro dele, Henrique VIII, lembra do famoso das esposas? Olha lá. Vejam como é que ele mostra uma pose posada, se me permitem, um pleonasmo aqui. Por quê? Pela importância que esse cara teve, ele era um rei, enfim. E não é à toa que ele está aí com uma roupa bastante luxuosa, com joias que demarcam a sua situação perante a sociedade. E vejam bem, ele aparece só. O fundo é um fundo neutro. Por quê? Ele é o mais importante, percebem? diferente daqui, em que o comerciante quer se fazer mostrar no seu ambiente de trabalho, com as coisas que lhe dizem respeito, que o caracterizam, o governante, o rei, mostra de uma outra forma. É uma maneira de ser representado como um poder, como altamente importante, que por si só basta. Ele não precisa de absolutamente nada mais para ser mostrado aqui. Então, ainda é um triângulo, quase, né? Porque ele é bem gordinho e acaba gerando uma forma bem pesada. E a pose dele também, porque se ele estivesse com os braços mais colados, a gente teria uma forma de um esquema compositivo um pouco mais visível como o dos outros que nós vimos e que vocês vão ver por aí também. E eu encerro com essa imagem do El Greco. El Greco, ele consta como o renascimento fora da Itália, no final, como o renascimento tardio, mas muitos autores, perdão, já o colocam como sendo a grande figura do maneirismo. Ele faz essa transição aí. El Greco, ele trabalhou na Espanha, na cidade de Toledo, grande parte da sua vida, ele era grego, o nome dele era Domênicos Teotocopoulos, um pouco difícil de pronunciar e por isso ele foi apelidado pelos espanhóis de El Greco e ficou conhecido como El Greco. Aqui é o enterro de Conde Orgaz, sua obra mais famosa, uma das mais famosas, eu diria, em que a gente tem essa configuração dentro de um arco pleno, a simetria que está colocada aí, as figuras mais importantes na parte central, vários planos sobrepostos, mas onde então é que ele vai fazer essa transição? Gente, as figuras dele são mais alongadas, são distorcidas e até desproporcionais e não há uma coloração normal para muitas das figuras. Grande parte delas tem um tom meio pálido e esverdeado, parece que as pessoas estão doentes em algumas das suas imagens, quando na realidade é uma outra forma de ver que ele começa a propor. É claro que ele teve uma certa dificuldade, porque as pessoas estavam habituadas aquilo que era, entre aspas, certinho, há uma cor de pele rosada, uma proporcionalidade. Ele vem com outro padrão, com outro parâmetro de estética, de modos de apresentar as suas figuras nas suas pinturas. Nós voltaremos a falar sobre ele, não se preocupem. E aí, mais uma vez, para saber mais, leia o livro que está disponível no AVA, outros livros disponíveis, os livros físicos na Biblioteca do Seu Polo, veja se dá para levar para casa, para ler na varanda, deitado na rede, e também leiam outros livros que estão no AVA disponibilizados para vocês. Não deixem de visitar o site de museus e as sugestões que estão na Linquotec no término desta apresentação também. Ok? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aí do outro lado, e lembrando que nós vamos tirar dúvidas em relação aos conteúdos por ocasião das webs que já estão pré-agendadas, estão marcadas também aí na plataforma. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.